Eu entrei em discussão com o Bruno Moraes, né? Aí o que acontece? E quando eu tive essa discussão, cara, eu já tava meio de saco cheio, sabe? Desses caras de grande... Aí o Bruno Moraes fez um vídeo me zoando com o Léo Stronda. Fala, pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Thiago Selle mandou a real para Léo Stronda e Bruno Moraes. Confira. Você vendo, assim, o que você fez antes e vendo que hoje muitos atletas iniciantes, né? O que você acha do que você tá vendo, assim, de atletas iniciantes se preparando pra um campeonato com muita flexibilidade na dieta? Você acha legal? Você acha que isso funciona e que não? Qual é a sua opinião? Quanto mais... Uma vez eu vi um vídeo do Felipe Moraes, eu achei uma coisa assim. Antigamente a minha dieta era arroz integral e frango, você viu? Não tinha opção. Hoje, mano, hoje tá fácil fazer dieta. Só tem um monte de opção. Só que é o seguinte. Tem pessoas que quanto mais opção você dá, mais elas querem. Que nem o Lucas... O Moraes falou que, assim, ó... Ele prefere poder, ele prefere fazer o básico por quê? Tem menos possibilidade dele errar. Eu, se um dia eu for entrar nessa, eu vou... Arroz integral e frango e aveio... Você vai pelo básico, né? Pelo básico. É o que dá resultado. Salmão, não, mano. A galera fala, ah, mas porque tem que ser, meu irmão. Você consegue... Eu não sei aonde que os caras falam que gastam muito com dieta. Eu provo pra você que não. Você vai ali, um exemplo, no mercado atacadão. Vai comprar lá 20 quilos de frango desossado, peito. Você vai pagar, não sei, hoje, vai. 250, 300 conto. E arroz. Quando você gasta mil conto numa dieta por mês? É. O cara quer pôr salmão, ele quer pôr isso, quer pôr aquilo, quer... Aí vai. Se você começar a jogar a mola na dieta, vai ficar caro. Agora é o seguinte. Se você não tem condição, você tem vontade, você consegue fazer com o básico. É. Pra mesmo. A galera quer... Não, quer opção. Sim. Quer botar muita... Se você tem condição, tranquilo. Beleza, né? Se você não tem, o que acontece? Aí o cara fica se vitimizando em redes sociais. Ah, mas porque é caro, porque eu não tenho condição. Não tem. Faça o básico. É. Ah, mas eu vou comer. Como? Eu comi. Se você tiver o objetivo... Por exemplo. Se o seu objetivo, se a sua vontade for maior do que as frescuras, você vai atingir. Com o básico. O problema é que a galera inventa muita desculpa mesmo, né? Tipo, às vezes ela... Quando a pessoa vira pra mim e fala, pô, mas é muito difícil, pô. Eu falo, então tu não quer. Você tem uma outra opção. Exatamente. De você não fazer e ter o resultado que você tá tendo hoje, né? Simples assim. E, Thiagão, quando você passou nessa parte aí da dieta e tudo, competiu, você começou a ver o cenário. Foi algo na sua cabeça ali? Gostei. Você gostou? Curti. Thiago, só porque eu não sei, eu acho que a galera tá achando muito, vocês podem não saber. Fala aí pra gente aí os campeonatos que você participou, os títulos principais. Eu participei, por exemplo, o meu primeiro campeonato foi FEPAM em 1912, aí depois eu subi seletivo de estreantes paulista, por exemplo, que era paulistinha, paulista... Antigamente... Tudo na FBB, no começo. É, na FBB no começo. Quando eu parei, por exemplo, porque eu comecei a competir, por exemplo, em 2012, em 2014 eu fui banido. Da FBB. Não, é bom, como que foi rápido. Por quê? Em qual, Thiago? Na FBB. Na FBB. Eu fui banido justamente por conta dos vídeos. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Você fazia vídeo falando da população? Não, eu fiz... Não que eu fiz um vídeo falando. Uma vez eu entrei em discussão com um cara em um grupo de WhatsApp, por exemplo. Na época foi o Bruno Moraes, né? Em relação a... Um amigo meu me pediu umas... Ele queria saber umas aplicações locais. Não sei se você lembra uma época que eu fazia uma foto das minhas costas, toda cheia de agulha, isso e aquilo. Não, acho que eu não peguei. Não, então eu peguei essas fotos. Mas, ao invés de eu mandar para o cara em boxe, eu fiz um vídeo... Mandou no vídeo, no grupo. Mandou no grupo. Para todo mundo... Eu estava no grupo. Para todo mundo aprender. Então, o que acontece? Aí os caras me criticaram, né? Por exemplo, o Bruno fazia uma cara que não estava lá no grupo. Mas o que acontece? Ele nunca falou nada. Quando eu joguei a foto, pronto, esses caras que mancham esporte, tipo assim, ele começou. Só que é o seguinte, nesse ano, por exemplo, dessas fotos, muita gente não sabe. Por exemplo, em 2014, final de 2014, eu estava em preparação para a seletiva do Arno. Eu tinha quebrado a minha loja em relação a gastar todos os meus recursos com o meu corpo. Era a loja de suplemento, né? Entendeu? Então, o que entrava de dinheiro, de vez eu repor, não. Eu pegava, gastava. Aí tinha aqueles amigos que comprava fiado. Na hora que o cara pagar, eu venho. Foi o meu erro. Foi assim. Aí o que aconteceu? Em 2014, eu lembro que deu uma crise. Depois da Copa do Mundo lá. Foi uma galera mandada embora da Inês e do Par. E, mano, eu quebrei. Eu me lembro até hoje, cara. Dezembro de 2014, meu Natal. Por exemplo, a Giovana, a Nicole tinha 12 dias de vida. A Giovana tinha 2 anos. Mano, a minha ceia, minha mulher, se ela estiver assistindo, ela vai falar. A minha ceia de Natal foi um pouquinho de arroz, um pouquinho de ovo e que suco, viu? Que suco, senhor, sabe? Era a minha ceia de Natal, mano. E, tipo assim, cara, insistindo. Em competição, insistindo no corpo, insistindo, sabe? Eu estava... Às vezes a galera chega e fala assim. Dedicação ou obsessão? O que você acha? Dedicação ou obsessão? Depende, né? Não. Depende da situação. Aí eu te falo. A dedicação, a obsessão, ela te cega. Eu sou obcecado, meu. Cara, não tinha... Minha família no vermelho, não tinha nada. Minha filha não tinha uma bolacha, não tinha nada. Mas tinha arroz e frango. Eu estava preocupado com arroz e frango. E com os hormônios que iam faltar para o campeonato. Por isso que eu falei que depende. Porque se você tem uma situação confortável e você está fazendo isso, você é dedicado. Sim, mas eu estava... Não, mas não. Veja bem. A obsessão que eu tinha em relação ao seu reconhecimento, por exemplo, a participar, entrar bem no árbitro, em 2014, a minha linha era boa pra caramba. Pra época, nossa, por exemplo, cara, eu sabia manusear peptídeo. Que nem eu fiz vídeo falando de peptídeo. Hoje está difícil. Até você achar uma fonte confiável. É, hoje não tem, né? Mas um exemplo, peptídeo. Cara, eu usava já low dose de hormônio por conta de... Eu fui no médico, cara. E o médico... Não fui assim na loucura. O médico falou, meu irmão, é isso. Resumindo, então... Cara, sabe você chegar e não ter nada numa ceia. E teve um dia que eu estava ali olhando na televisão. Cara, minha filha me pediu um leite. E eu não tinha. E cara, eu abri a geladeira e não tinha, mano. Dei água com maisena pra ela. Aí eu... Caralho, mano. Aí, na hora que ela foi no quarto, que ela tomou aquilo, eu fui no banheiro e comecei a chorar. E sabe quando passou um filme na cabeça? Pô, mano. Meu pai tinha trocado a família por bar. Eu troquei a minha por academia. Tipo assim... É... Tem... Sabe? Eu acho que foi o primeiro lapso de sanidade que eu tive em relação... Porque, mano... Eu... O que o Claudio falava? Tiago, você tem que investir e fulano... Eu investia. Não importa. Pô, eu tinha um salário bom. Minha mulher, cara, e o meu salário dela em cima de mim. É por isso que eu te falei hoje, um exemplo. Eu tava falando pro Tel, né? Minha mulher quer fazer silicone, fazer abnoplastia. Por enquanto, a galera... Tem um dieta lá. Meu show dói. Eu não ando. Venda e faça o que você quiser. Pode vender. Há 24 anos essa menina agregando comigo. Você acha que eu vou negar isso pra ela? Então, o que acontece? Tipo assim, eu que ganhei uma consciência do que eu fiz. Cara, eu poderia ter mantido os campeonatos, mas... As condições que eu não fosse prejudicar a minha família. Então, mas cara, eu era muito cego por isso daí. Eu era muito cego. Você precisou passar por esse extremo, né? De fazer as coisas meio na obsessão pra chegar nesse nível de consciência, né? Isso que eu acho que é legal. Você conseguiu, passou, chegou no fundo do poço ali. E como que você reverteu isso, né? Só que aí que acontece. E você viu, nessa época era ateu. Aí eu... Quando eu via minha filha tomando aquela água com mais vinho, eu entrei no banheiro. A hora que eu cheguei no quarto e vi ela chorando, tentei suicídio com insulina. Caramba. Um verão de rato. Tentei suicídio. Porque eu tinha seguro, cara. Eu tinha me sentido... Com a situação que eu pus na minha família. Meu irmão é uma criança, cara. Por exemplo, você abre a geladeira e não tem nada. Pra criança, sabe? Uma bolacha, isso e aquilo. Então, me pesou. Aí o que acontece? E quando eu tive essa discussão, cara, eu já tava meio de saco cheio, sabe? Desses caras de grande... Irmão, se fosse batata, doce, frango, eu não tinha quebrado minha loja, eu não tinha gastado, eu não gastava 3 mil reais todo santo mês com peptídeo, batata, doce, frango, ó. Aí eu fiz o vídeo, mostrei os pontos, falei, beleza. Tive a discussão, né? Aí o Bruno Moraes fez um vídeo me zoando com o Léo Stronda. Eu lembro dessa época aí. Eu fiz um vídeo, minha cabeça tava pequenininha, eu fiz um vídeo surtado. Cara, e o vídeo, tipo assim, ó, ficou 12 horas na página do Facebook, que era Power Horse Pro, deu 180 mil visualizações. Era Horse Pro, na época. E o do Bruno Moraes com o Léo, em duas semanas, tinha dado 20, 30 mil no máximo. O meu, como explodiu. E o que me deu credibilidade na época, era o fato de eu ser um atleta, estar em preparação pra um campeonato, e o físico que eu tinha. Entendeu? Que era o físico, o exemplo. Ah, nessa época, usar a Trembulona igual, usar a Potelé pra caramba. Cara, e vou te falar, hoje em dia, a galera usa tanto quanto. Não usa tanto quanto? Usa. Usa, né? Usa isso, usa bem quanto. Mas, hoje eu sei porquê, mano. Era o lance que eu tava falando pro Tel, por exemplo. Caramba, faz muito tempo que eu não uso Potelé. Muito tempo. Parei em 2018, não tinha aqueles problemas. Mas os meus abusos foram por conta de trabalho, excesso de ficar viajando, isso e aquilo. Obrigado.